Estamos aqui com o prefeito de Maricá, o prefeito Costa e o papai. O papai já está com o prefeito de Maricá, com essas chuvas que a cidade do município e o que a prefeitura doutor para tentar minimizar esse impacto das chuvas aqui em Maricá? É, a gente, infelizmente, essa catástrofe se abatou pela cidade, aliás, de várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Aqui a situação piorou pelo governo do estado, através do INEA, esse órgão incompetente, esse governo incompetente do estado, não só não limpou os canais, o que era obrigação deles, mas nos proibiu de limpar os canais. Eu tenho documentos em que o INEA proíbe o município de fazer a limpeza dos canais da cidade. Aqui mesmo, na abertura da barra, que é fundamental para estituar as águas, o INEA, coisa de dois meses atrás, não só não fez o serviço, porque são os incompetentes, mas eles também proibiram a gente de fazer o serviço. Além de proibir de fazer o serviço, o serviço que já estava pronto mandou fechar. Por isso, nós vamos levar um dia a mais aqui para salvar as pessoas. Por causa desse incompetente desse estado, esse governador incompetente, esse INEA incompetente e esses pilantras que fazem politicagem às custas do povo de Maricá. Então, dizer para isso, vai tomar no cu e sai de Maricá. Por isso, por isso. Exatamente, moço. Exatamente, ficam fazendo politicagem em cima do sofrimento do povo. O prefeito, o senhor vai fazer o instalo de calamidade pública para a cidade? Estamos fazendo tudo que é possível para ajudar o povo de Maricá, em vez de fazer politicagem. Como é que está a situação do pessoal Minha Casa Minha Vida, prefeito? É uma tragédia. Se 600 famílias perderam tudo, nós vamos agora criar um decreto para dar o fogão, a geladeira que as pessoas perderam. E estamos lá trabalhando, não estamos com tempo para ficar de conversinha fiada, nem ficar de palhaçada. Você está falando de um papo oposição, que a oposição está... Não, eu estou falando de um bando de palhaço, que em vez de ficar ajudando as pessoas, ficam fazendo gracinha. E quem faz graça é babaca e palhaço, não sou nem babaca nem palhaço. Prefeito, hoje as pessoas do Maricá estão em uma situação alternativa. Como é que faz o pessoal ajudar? Como é que faz o pessoal ajudar? As pessoas, o povo está ajudando, o povo é solidário, o povo está ajudando. Nosso pessoal está indo também ajudar, a prefeitura está fazendo uma vaquinha para comprar os mantimentos das pessoas. Enfim, o povo de Maricá é um povo solidário. O que eu não admito é que os incompetentes do governo do Estado virem para cá de graça, junto com um bando de politiqueiros. Isso eu não aturo, porque eu não sou babaca para ficar aturando o governo do Estado, um bando de palhaço fazendo politicagem em cima do sofrimento das pessoas. Obrigado, fica aí. Romário Barros, para o LSM TV.